Ei amiguinhos, você já jogou truco? Tem um truco maluco? Vem comigo aprender! Olá amiguinhos! Eu sou o Capitão da Capitão Brinquedos E hoje, vim ensinar pra vocês Um jogo super clássico Que eu acho que todos os papais e mamãe jogaram Truco maluco! É um jogo de cartas, né? Tradicional brasileiro Que você com certeza vai adorar Cheio de estratégia Muita brincadeira legal, viu? Quer testar? Então vem comigo Pra uma partida de truco maluco! Então, galerinha Vamos jogar aqui um pouquinho de truco maluco Feito pela Pais e Filhos Uma empresa muito divertida Nessa questão de jogos e entre outros Eu vou dar uma explicadinha Bem rápida Como se joga truco pra vocês As cartas Elas são divididas em números Letras E naipes Os números Que a gente usa para jogar o truco Vão de 2 ao 7 As letras São Q, J, K e A E os naipes São o quadradinho Ouro Espada Copas E o Zap Eu vou estar jogando aqui com a minha amiga Luva Branca Da Oi Luva Branca É um prazer É um prazer que a gente tem aqui hoje E eu vou dar uma explicadinha bem rápida Como se joga truco pra vocês Cada um de nós Vai receber 3 cartas aleatórias Embaralhadas Aqui uma Duas E Opa É bom ver como está ajudando 3 cartas pro Luva Branca 3 cartas pra mim E a gente vira uma Por que que a gente vira uma Porque ela vai definir Qual que é a mania do jogo O que é a mania gente É a carta que vem depois Da que tá na mesa Em ordem de força Aqui nesse cartãozinho A gente tem explicando A ordem do mais fraco pro mais forte Na questão da numeração Na letra da carta E aqui na questão de naipe Desse lado aqui É o mais fraco E o desses são os mais fortes Quando se vira uma carta E a carta que vem depois dela É a mania Quer dizer que por exemplo Eu virei o 7 A carta mais forte Que o 7 É a dama E vão ter 4 naipe de dama O naipe só vai valer Para as manias Como tem 4 cartas Com a dama No baralho Cada uma delas Tem um naipe Então O onus É mais fraco Que espadilha Espadilha É mais fraco Que copas E copas É mais fraco Que o zap Que é a carta Mais forte do jogo Independente De qualquer outra Como eu sei Que ficou um pouquinho Confuso Eu vou explicar Jogando com vocês Então vamos lá Começar a lua preta Eu vou começar Jogando uma carta Olha bem aqui Para a minha mão Eu vou começar Descartando a minha Carta mais fraca Como vocês podem Olhar aqui 4, 5 e 6 O 6 está bem Aqui atrás E o 2 e o 3 Estão bem aqui na frente Elas são as duas cartas Mais fortes Tirando as manias Pode ir Luva preta Olha Luva preta Perdeu a primeira rodada Toda partida de truco São 3 rodadas Por partida A primeira foi minha Então eu jogo De novo Ela perdeu outra vez Como ela já perdeu duas Eu nem precisaria Jogar a última Porque quem ganha Duas das três Ganha Já leva Mas eu vou jogar Só para vocês entenderem Pronto Agora a lua branca Que embaralha E das cartas Eu ganhei a primeira Eu estou com 1 ponto Prontinho gente Luva branca Perdeu as cartas E nós vamos Para a segunda partida Valendo o segundo ponto A lua branca Não sabe As cartas Que estão na minha mão E eu não sei As cartas Que estão na mão dela Então a gente vai começar Como eu ganhei a última Eu começo Lembrando Saiu um valete A carta mais forte Depois do valete É o rei Se ela tiver um rei Ela tem uma mania Olha só Ela mandou A mania de copas Que é a segunda mania Mais forte Mais forte que ela É só o zap Bom Eu perdi a primeira Ela joga de novo Ela descartou Eu tenho que ganhar essa Porque se empata A segunda Automaticamente Quem ganhou a primeira Leva Então eu sou obrigado A jogar isso aqui E agora Para terminar Eu ganhei As duas últimas Agora só Eu que embaralho De novo Ó Vocês entenderam né O meu seis Ganhou do quatro Opa O meu três Ganhou do seis E a dama dela Ganhou do meu seis Bom galerinha Agora o que virou em mania É uma carta três Como a três É a mais forte Não teria uma Depois dela né Então a gente volta Aqui no quatro Que ficaria na sequência É como se fosse Um loop Vamos lá Eu ganhei de novo Eu começo Tô com dois pontos Então galerinha Ocorreu um pequeno erro A regra No meu truco É Quem não embaralha Começa jogando Aqui a gente fez diferente A gente fez Porque a gente tava ganhando Algumas vezes A gente se confundiu um pouquinho Mas a regra é Quem não embaralha Começa jogando Tá Beleza Tchau Tchau Eu vou começar Jogando esta Bom Lua branca Perdeu o primeiro Que é o jogo De novo Lua branca Empatou a segunda Como eu expliquei pra vocês Quando empata a segunda Quem fez a primeira Automaticamente ganha Então eu ganhei de novo Mostra a sua cartinha Sua última cartinha Pra gente Só pra gente dar uma olhada Olha só Muito bem Vamos lá Agora quem embaralha É a luva branca Lembrando galerinha Tá três pra mim Zero pro luva branca Vamos lá galerinha Mais uma rodada Eu começo de novo Vamos lá galerinha Eu vou começar jogando Já que eu ganhei a última Aqui Pode ir a lua branca A lua branca Perdeu a primeira Truco Olha só galerinha A luva branca Pediu o truco Quando ela Pediu o truco Se eu aceitar A partida Começa a valer Três pontos Automaticamente Bom Eu não sei O que ela tem Na mão Se eu correr Que é fugir Do truco dela Ela ganha Só um ponto Então fica Três a um Pra mim Então dessa aqui Eu vou correr Certinho Agora tá Três a um Pra mim A lua branca Jogou muito bem E eu embaralho Vamos lá galerinha Pra quarta partida A lua branca Ganhou a última Então ela começa Muito bem Eu vou jogar A minha cartinha E já vou pedir Logo Porque minha mão Tá boa Eu vou pedir logo Um truco Você aceita Meu truco? Aceito Muito bem Então vamos lá Agora a partida Tá valendo Três pontos Galerinha Eu ganhei a primeira Vamos ver se eu ganho A segunda Lua branca Ganhou a segunda Lua branca Joga E a lua branca Perdeu Mais três pontos Pra mim Agora tá Três a um Lua branca Embaralha Vamos lá Vamos lá Eu vou começar Aqui Toma Lua branca Lua branca Ganhou a primeira Pode ir Eita 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 Bom galerinha Como vocês podem ver Ela ganhou a primeira E eu não tenho Carta pra ganhar A segunda Só pra empatar Então Essa A lua branca Ganhou Seis a dois Opa Tô com quatro cartas Então Eu tenho que tirar uma Lua branca Tira uma Pra mim Pra ser justo Certinho Lua branca Ó E eu vou começar Muito bem Eu vou jogar essa E a lua branca Eu vou tentar rebater Eita Lua branca Dava pra você ter pedido Um troco Viu Vai Eu vou ser de novo Uma lua branca Jogou um Dois Eu vou pedir Um troco Você aceita o troco? Aceita? Sim Então você perdeu De novo Mentira Tá um a um Agora é a última Eu perdi Ó galerinha Pra vocês entenderem De novo Aqui é a última Era um rei Contra um seis O rei ganhou Aqui era o meu Valete Contra o dois O meu valete Como era a mania Ganhou E aqui Era um três E um valete Como o valete Também da mania Ela ganhou Muito bem Lua branca Agora você tá com Cinco pontos Isso mesmo? Muito bem Eita Minha mão Meio fraquinha 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 Dessa vez Vamos lá Lua branca Pode começar Pode jogar Desce Lua branca Lua branca ganhou Outra Gente Olha só Ó O três dela Era mais forte Que o meu set Então ela ganhou Muito bem Agora a lua branca Acabou de mudar O placar Ela tá com oito E eu Tô com seis Então galerinha Vamos pra mais uma partida Tá oito a seis Mas já que a lua branca ganhou O último Ela começa Jogou um sete O sete eu vou ganhar dele Com o meu valete E eu vou pedir Troco É já Lua preta Já Vai correr Aceitou Lua preta Aceitou O troco Então Agora Infelizmente Eu vou ter que jogar Minha mania Já que virou um três A mania é o quatro O troco Olhei Lua preta Hum Eu já vi Duas Então São três Pontinhas Para mim Nove A oito Eu tô ganhando De novo Agora Lua branca Embaralha Olha galerinha Virou um cinco Então a mania Fica sendo o seis Vamos lá Pode começar É só fiado Bom Como ela quer ganhar a primeira Eu vou só descartar Minha carta vai ficar aqui em cima Pode jogar de novo Lua preta Lua branca Lua branca Agora Se deu mal Toma E eu vou Pede truco Lua preta Não aceitou Então é só um pontinho Para mim Lembrando Agora Gente O placar Tá Dez A oito Porque quando Corre do truco Só vale um ponto Vamos lá Vamos lá galerinha Virou um seis Virou um seis Então a mania É um sete Vamos lá Vamos lá Pode ir É o começo Eu vou começar com essa daqui Eu vou começar com essa daqui De novo De novo Escolher Escolher se você quer jogar ou não Você vai olhar suas cartas E decidir se você quer ir ou não Porque cada partida Na mão de onze Na mão de onze Vale três pontos Para o aniversário Se a gente perder Três pontos Para ele Se a gente ganhar A gente ganhou E fez doze Certinho? Entenderam? Então vamos lá Para a mão de onze Beleza galerinha Eu estou olhando bem As minhas cartas aqui Eu estou olhando O que virou E eu acho que não vale a pena Então eu não vou nesse jogo E a luva preta Vai ganhar um ponto Já que eu não fui Agora Está onze A nove Hum Eu estou gostando Menos ainda Dessas cartas Eu não vou nessa Agora a luva preta Está com dez Dez a um Para mim Saúde Vamos lá galerinha Então eu vou jogar Com essa mão mesmo Então Eu começo Já que eu Estou na mão de onze Eu vou começar Com essa daqui Olha lá a luva branca Hum A luva branca Está afiado Aí Hum Então torna a luva branca Nossa 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 E eu ganhei Agora se minha carta For mais forte Que a da luva branca Eu ganho Se for mais fraca Eu perco No três Luva branca Um Dois Três E Luva branca Ganhou Gente Viva Parabéns Luva branca Você é uma excelente Truqueira Viu Meus Parabéns Então galerinha Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Entendido bastante Como se joga um truco Maluco Tchau Tchau Até a próxima Truco Ha Dessa vez eu ganhei Hein Opa Calma Calma lá Calma lá Vamos conversar Eu jogando truco Sou imbatível Hein Você nem pode tentar Mas sabe o que você pode fazer Você pode deixar um like Você pode se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Que eu sei que você gostou Ah E pra não perder novidade Ativa o sininho Um beijo Do capitão Muá Mua 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 Mua